Salve Netfuzuda, Netfuzesca e Dropsistica, torcida tricolor, meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops também nessa segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, estamos na reta final do ano, último mês do ano, Fluminense que joga o Mundial já já, dia 18, portanto, ritmo de treino no campeonato brasileiro, talvez, Fernando Diniz fazendo aí as suas escolhas, fazendo aí os seus testes, usando esse finalzinho de campeonato brasileiro como laboratório, afinal de contas, já estamos diretamente na fase de grupos da Libertadores 2024, então quem tem problema para resolver, que resolva, porque o Fluminense, nesse momento, faz laboratório para o Mundial, o Fluminense que foi derrotado ontem pelo Palmeiras, pelo placar de 1x0, com o time praticamente todo reserva, mas hoje vou trazer muita informação para você, amigo de casa, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, obviamente, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de quarta-feira, o Fluminense joga contra o Grêmio, encerrando a sua participação no campeonato brasileiro, e vamos falar um pouquinho sobre o que o Fernando Diniz falou, sobre essa programação final, mas pedindo um amigo, claro, amigo de casa, não deixa de deixar aquele like, o like é fundamental para a manutenção do nosso trabalho, você que não é inscrito, faça a inscrição aqui no NetFlow, você que não é membro, tem uma série de vantagens em sermento do NetFlow, você tem três planos à disposição, preço é baratinho, e você vai ter uma série de vantagens, como eu falei, beleza rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos aí aos nossos temas, o primeiro é esse aqui, falar um pouquinho sobre uma reportagem do GE, jogador Lelê, que divide opiniões dentro da torcida do Fluminense, já já eu vou falar a minha, que eu acho que é polêmica, tendência, segundo o GE, é que o Fluminense exerça aí a sua opção de compra, o jogador que está avaliado pelo Itaboraí Profute, junto ao Fluminense, em 4 milhões de reais, o Fluminense deve, portanto, exercer essa opção de compra. Dou a minha opinião e quero a sua também, a minha é a seguinte, sou a favor da manutenção do Lelê, nem que seja para investimento, né rapaziada? O jogador que foi sondado aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro por alguns gigantes aí do Brasil, São Paulo, Fortaleza, enfim, alguns clubes grandes da Serie A interessados no jogador, então acho que o jogador tem minimamente mercado se o Fluminense fizer realmente esse movimento e não for aproveitar o jogador, o Fluminense pode revender num valor superior. Mas acho que tecnicamente, bem trabalhado emocionalmente, fazendo uma boa pré-temporada, ele pode jogar muito bem, pode ajudar no próximo ano. A gente vai ter muitos jogos, eu acho que o Lelê vai poder ser útil pra caramba, mas muita gente fala, mas Vitor, ele pode tirar jovens, chances de jovens jogadores da base, é fato, mas um atacante, um jogador a mais, pode prejudicar, de repente, João Neto, enfim, outros jogadores daquela posição. Mas como falei anteriormente, a temporada é longa, muitos jogos, eu acho que vai ter espaço e minutos pra todo mundo. Essa é a minha opinião, quero a sua, coloco aqui na caixinha de comentário. Nosso segundo tema é esse aqui, ó, na coletiva pós-jogo, o Fernando Diniz já trazendo a informação de que pelo cronograma deles, da comissão técnica do Fernando Diniz, o jogo do Grêmio nessa próxima quarta é com o time, se não titular, força máxima que ele tem à disposição naquele momento. Ele justificou, inclusive, a não utilização dos titulares contra o Palmeiras, por conta exatamente das questões relacionadas à exaustão, enfim, o número de jogos, né, aquele cronograma de você poupar o jogo com jogadores, sobretudo os mais velhos, mas também falou sobre a questão do gramado sintético, que é bastante perigoso e acarreta, segundo o Fernando Diniz, algumas lesões, a probabilidade é maior, próprio, vamos falar isso daqui a pouquinho, o próprio Abel Ferreira também corroborou nesse sentido com o Fernando Diniz. Então, para a quarta-feira, muito provavelmente, a despedida do tricolorante do Mundial, da sua, diante de sua torcida, vai ser com o time titular, ou pelo menos próximo disso, até o Samuel Xavier, parece que pela programação vai pro jogo, vamos esperar, vamos aguardar, tomara que isso aconteça, porque o Samuel se mostrou gravemente, e se ele foi colocado à disposição, porque realmente já deve estar em condições. E para fechar, o Abel Ferreira falou algumas coisas na coletiva pós-jogo sobre o Fernando Diniz, está aqui, ó, primeiro, falou que ele está correto, como eu falei anteriormente, em poupar os seus jogadores, ou seja, ele entende que o gramado sintético atual do Palmeiras realmente é bastante perigoso, então isso foi importante aí para endossar aquilo que o Fernando Diniz já havia falado. Ele disse que faria o mesmo se fosse o Fernando Diniz, e depois elogiou o técnico, dizendo que ele é um dos melhores, ele é um selecionador nacional, como disse o nosso Abel Ferreira, falou que ligou para o Fernando Diniz para falar sobre o Hendrik, enfim, para agradecer aí a oportunidade que está dando ao jovem, bastante jovem, mas bastante promissor, baita jogador, o Hendrik, tomara que ele se torne uma realidade, porque realmente parece um grande jogador. Beleza, rapaziada? Então mais um Drops chegando ao seu final, antes de sair, eu peço gentilmente ao amigo, não se esqueça, deixa o like, não custa nada, o like é fundamental para a manutenção do nosso trabalho, saudações de Golodi, Vitória Fluminense, e até a próxima, tchau, tchau.